Olá gente, estamos vindo aqui com mais uma receita, tá? Me fizeram uma pergunta, é o seguinte, André, eu já vi você várias vezes fazendo sabão em pó, mas eu nunca vi você usando seu sabão em pó pra fazer outras receitas, se é que ele funciona mesmo, que eu gostaria de ver, tem tudo direito. Então eu vou tentar fazer uma receita, tá? O meu sabão em pó. Então aqui tem 200 gramas do sabão em pó que eu fiz, foi o último, ó. E ela me pediu pra colocar pedra de anil, só que eu não encontrei o detergente azul. Aqui tem um litro, gente, mas eu não vou colocar totalmente um litro. Vou derreter, e estou fazendo pequena quantidade, porque eu estou lotada, lotada mesmo, de tanta receita aqui. Já não tenho mais a uns colocar. Eu não sei se está dando pra vocês verem se não estiver dando, se não está dando, que eu vou aproximar mais. Isso, melhorou. Aí vai sair um sabão Ariel, tipo Ariel, entendeu? Esse é bem simples mesmo, que eu estou fazendo pra ela. Pouquíssimo ingrediente. Vê que ainda tem umas pedrinhas ainda. Quando a gente derrete rapidinho, qualquer coisa, se precisar, a gente... Se quisesse aqui... Já poderíamos fazer... Outra receita aqui. Já vem logo na minha cabeça, já vou logo falar. Bocuda. Então aqui, gente, ó. Só mexer bem. E eu vou colocar um vidro daquele detergente que eu fiz caseiro, tá? Que eu multipliquei. Do verde. Até atrás de mim aqui, tá, gente? Ó. O que eu fiz. Ela queria tipo o homo. Pra tipo o homo, teria que ser o azul. Então, a única diferença que você vai ter que fazer... Ó, vê que tá bem grossinho. A gente vai terminar de colocar água. Eu não terminei de colocar água toda, tá lembrado, gente? Um litro somente. Um litro somente. Então aqui, gente, você que fez o seu sabão caseiro... E aí... Ah, André, eu fiz muito. Tá aqui, eu tô com medo de estragar. Você pode ralar ele e fazer isso aqui que eu tô fazendo. Vai se transformar no sabão líquido. Tá? Vou terminar de colocar o detergente. Nós podemos deixar descansar um pouquinho. Ele tá quente. Mas eu já queria mostrar a vocês... Olha, eu tinha até pego a pedrinha de anil aqui. Mas eu falei, não vai ficar azul. Tudo já derreteu. E olha a espessura dele. Deixa eu pegar essa aí que é melhor. Não virou um homem, mas virou... Um sabão líquido. Muito caprichado. Então a gente vai deixar descansar mais duas horas. Umas duas horas, mais ou menos. E se for necessário, botar mais água. Que eu acho que não. Mas como a gente, né... O tempo aqui hoje tá meio... Ou quando foge. Nem quente, nem frio. Tá? Mas eu só vou deixar esfriar um pouquinho. E a gente pode engarrafar. Ficou um sabão de ótima qualidade, gente. Ótima qualidade. Eu digo por quê? Porque no meu sabão em pó, eu coloquei bicarbonato. Eu coloquei sal. Tudo que branqueia. Tá? Então aqui é um sabão líquido, feito com sabão em pó caseiro. E a gente sabe, engrossou com três dias. Já tá engrossando de novo. Aí aqui... Não é difícil, gente. Coloca um pouquinho de água só. Não vai perder a consistência. Não vai perder... Como é que eu posso dizer assim? Tipo, pedaço. Não vai perder nada disso. Só vai aumentar. Eu fiz em pequena quantidade. Pra não acontecer erros. Entendeu? Então eu vou fazer devagar agora. E a gente já volta já já. Tá bom assim? Deixa só esfriar. E eu mostro a vocês em garrafa. Bom, gente. Estamos de volta. Já esfriou. Tá? Vamos ver a consistência. Ó. Se você aqui achar melhor colocar um pouquinho mais de água. Não há problema algum. Ou se você preferir, colocar um outro detergente. Que vai dar mais espuma ainda e corre risco de engrossar. Então eu vou colocar aqui só 100 e meia de água só. A água tá com espuma porque eu botei a... A... A colher ali dentro. Tá? Então como eu falei pra vocês. Aqui... Fazer sabão é como fazer comida. A gente tem que ver... O ponto que a gente gosta. Tá? Tá? Então ó. Ficou maravilhoso. Nós vamos fazer o teste da espuma. Se você quiser mais. Despeço você pode colocar. Tá todo derretido. Ó. Vou colocar a colher aqui de novo na água. Vou colocar aqui nesse... Vasilhame. Pra gente poder engarrafar. Então tá aí o nosso... Sabão líquido. Tá? Eu vou levantar um pouquinho mais. Que eu sei que vocês não estão vendo. Pra vocês verem. Bem espesso. Então se ali... Eu coloquei 200 gramas... De sabão em pó... Você pode pegar uma barrinha... E fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o teste... Da espuma. Dentro desse... Dessa panelinha mesmo que eu fiz. Tá? Deu um litro e meio. Essa garrafa é de um litro e meio. Essa garrafa é de um litro e meio. Vou colocar aqui de lado. Eu já tenho água aqui. Pra que vocês possam ver. Só com o que tem na panela. Limpa muito. Eu já fiz. Tá? Então quando você não estiver em casa... Você pega uma barra... E faz... Rapidinho. Gente... Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deem seu like, por favor... Que me ajuda bastante. Tá certo? Então tá aqui. Eu vou colocar Ariel... Porque eu até comprei o Ariel... E tem azul também. Então é o nosso sabonete líquido... Feito com o nosso sabão em pó caseiro. Tá certo assim? Um beijo bem grande pra vocês. Olha só. Tem muita gente perguntando sobre o áudio dos meus vídeos. Estão tentando... Eu não sei se se chama hackear... Fazer alguma coisa. Eu tô tentando dar um jeitinho, tá? Logo, logo vai estar direitinho de novo os vídeos. Tá bom assim? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau.